Muito boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para o novo episódio, episódio número 2 do Firebird Essencial, temporada 1, falando sobre o caminho mais rápido, sobre como fazer a migração do seu Firebird. Agora, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre problemas durante a migração. Estou aqui junto com o Alexei Koviazim, dono da IBSURGEN e presidente da Fundação Firebird. Seja bem-vindo, Alexei! Boa tarde, Edson! Boa tarde a todos! Não temos esse problema e não vai acontecer. Só. E agora, mano? Loteria! É isso aí, vamos ver cada um desses problemas aí e aí fica mais fácil da gente saber como ele funciona e como resolver também para não ter problema nenhum aí na migração. Certo! Agora, sobre problemas mais frequentes sobre a migração, é o quê? Primeiro que Backup Restore não garante que todo o metadata vai ser compatível. Como a gente comentou no vídeo anterior, quando você faz um Backup Restore, ele só copia o BLR da versão anterior para a versão nova, mas ele não faz o teste de compatibilidade. Então, você precisa ter certeza de que seus objetos foram recompilados para você ver se tem algum problema, se está compatível ou não. Quando você faz a recompilação, os SQLs que não são compatíveis, eles vão gerar erros. Então, fica fácil de descobrir o que é, aonde é que está o problema, certo? E o outro possível problema é o seguinte, que mesmo que o SQL funcione, ele que esteja dentro ali de uma procedure, trigger ou alguma coisa assim, ele pode não estar otimizado como poderia estar na versão 5.0, porque você simplesmente copiou o método antigo de executar esse SQL pelo BLR, via Backup Restore. Certo, certo. Eu somente quero adicionar que é melhor falar não, é que o Gback PS não está fazendo teste da compatibilidade do BLR. Atualmente o Backup não está fazendo nada, só copiando bloco com BLR de base de fonte para base de destinação. É isso. Então, sobre o BLR, como já discutimos, o Backup Restore não converte a esse BLR. E a cada versão do FireBird tem diferenças no BLR. O FireBird mais recente pode executar a versão compilada do Storage Procedure no versão mais recente. Então, quando você cria alguma história do Procedure, está recompilando, compilando no 2.5, por exemplo, fiz, depois eu fiz Backup Restore para 5, estou rodando Procedure, está funcionando bem. Mas, se eu vou mudar alguma coisa dentro do Procedure, e o código-fonte do Procedure não está compatível com o FireBird 5, nesse momento, esse Procedure vai parar a funcionar. Precisa fazer rollback das mudanças. E para poder demonstrar qual é a situação que acontece quando você faz um Backup Restore e compila os seus objetos, e faz um outro Backup Restore e não compila os seus objetos, a gente tem um script aqui que ele vai mostrar exatamente isso. Então, eu tenho duas bases aqui. As duas estão no FireBird 5.0, porém, uma foi feita só Backup Restore, portanto, o BLR está na versão 2.5 ainda, e a outra foi feita Backup Restore e recompilados os objetos. Então, o BLR já está criado na versão 5.0. Daí, aqui, a gente tem um script que vai fazer o seguinte, ele vai conectar na base 5.0 com o BLR da 5.0, e os valores que ele encontrar aqui de BLR da versão atual, com versão 2.5, versão 5, BLR 2.5, ele vai colocar dentro do BLR Before. E aí, ele vai consultar a mesma Procedure, a mesma Trigger, a mesma View, dentro do banco de destino, o banco que está na versão de BLR 5.0. E essa diferença aqui vai comparar. Se o BLR, antes de recompilar, for diferente do BLR depois de recompilar, então, retorna sim, se não, retorna não. Vamos ver a diferença? Manda rodar aqui, e aí, ele mostra o nome do objeto, se é uma Procedure ou um Trigger, então, a gente tem esses dois objetos aqui, tem aqui o nome deles, tem o BLR antes de recompilar, e tem o BLR depois de recompilar. A comparação, só esse primeiro aqui, que deu igual, só esse daqui que tem o BLR exatamente igual. Porém, todos os outros, estão com o BLR diferente. Portanto, mesmo que não haja erro de sintaxe, erro de uso de palavra reservada incorreto, qualquer coisa assim, o BLR ainda fica diferente. Então, faz todo sentido fazer a recompilação de objetos para que você tenha o melhor desempenho do seu banco de dados na versão 5.0. Em casos em que você tem o seu BLR que está incompatível com a versão 5, no momento que você for executar ele, ele vai funcionar sem problema na versão 5.0, porém, se você precisar fazer qualquer alteração nesse BLR, alterando um código específico, a gente mostrou isso no vídeo anterior, ele vai causar erro. Então, fique sabendo que se você não recompilar, existe uma chance muito grande de você ter problema em produção. No momento que você for fazer uma atualização, seu sistema parar e você ter que voltar atrás, como o Alexei tinha comentado. Então, quais os problemas mais frequentes durante a imigração? Isso não significa todos os problemas, mas mais frequentes o que você pode encontrar com mais chances. A primeira é o uso literais, como TimeStandNow, se foi bastante popular usar como Now para fazer uma pesquisa do tempo, o que está acontecendo agora. Domain type, com o nome boolean, isso é lógico, o pessoal usou o boolean para muito tempo, e por isso existem domains, como esse nome. E também, com certeza, palavras reservadas. Por exemplo, em Brasil, muito popular, local, que ficou a palavra reservada, e por isso precisa tratar esses objetos na forma especial. Então, vamos avaliar em mais detalhes quais problemas podem acontecer e o que é possível fazer com eles. Sobre o uso de palavra local, é muito comum acontecer isso, como o Alexei comentou aqui no Brasil, porque local geralmente está relacionado à localização de algum produto, geralmente, tá? Então, criamos aqui um exemplo com a tabela produto, e aí a gente tem o campo local. Ele existe dentro da base de dados na versão 5.0, sem problema nenhum, porém, quando a gente faz um select na tabela, buscando essa coluna local, ele dá um erro. Por quê? Porque local passou a ser uma palavra reservada. Como essa palavra passou a ser reservada, obrigatoriamente, eu preciso referenciar ela com aspas dupla para dizer que isso daqui é um objeto meu criado, certo? Então, ele existe dentro dessa tabela. A partir do momento que eu faço isso, eu vou dar um enter aqui para ele rodar, aí eu consigo trazer os dados. Esse campo está vazio para essa tabela, mas ele consegue executar a consulta sem problema nenhum. E, observação importante, precisa ser em maiúsculo, que é a forma com que os objetos são criados. Se você colocar minúsculo, você está explicando para o Firebird o seguinte, o meu campo local foi criado de forma minúscula, mas não é o caso. Então, ele vai causar erro também. Então, a conversão precisa ser sempre em maiúsculo para que ele funcione. O que é interessante, em Firebird 5, não tem novos tipos de dados. Então, todos os tipos de dados, nesse slide, foram introduzidos nas versões anteriores. Boolean, fui na versões 3, time-width, time-zone na versões 4, timestamp 4, int, numeric, decimal, e defloat, na versões 4 também. Então, soluções para usar aplicativos, que atualmente não usam esses tipos, já existe, faz tempo. E vamos ver como resolver o problema e como acontece a necessidade para tratar essa coisa com tipos novos. Então, esses tipos de dados novos, pode ser que você não utilize ele, muito provavelmente não utiliza, às vezes, seus componentes não estão prontos ainda para utilizar esses tipos, só que tem operações dentro do banco de dados que vão resultar nesses tipos de dados. Então, o IND-128 é um big int muito grande, ele vai caber muita coisa ali dentro do decimal também, tem uma base maior, e aí você precisa ficar atento em funções que você utiliza dentro do Firebird, como essa função de soma. A função de soma, ela passa a retornar tipos de dados de maior capacidade, como o IND-128, numérica ou decimal com 38 nesse primeiro parâmetro aí, ou essa faixa acima, acima de 19, que ele vai retornar uma capacidade maior, e aí o seu componente não vai estar preparado para receber esse tamanho de número, portanto, ele vai causar algum tipo de erro. Então, se o tipo de dados da quantidade era big int ou numérica 18, o resultado vai passar a ser IND-128 ou numérica 38. no caso, qualquer operação que você for fazer que vai ter multiplicação de tipos de dados, por exemplo, seja número fixo ou até mesmo o campo que você tem dentro do seu banco de dados que são do tipo big int, se você multiplicar esses dois, ele vai resultar também no IND-128, e isso também vai causar algum tipo de problema dentro do seu componente se ele não estiver suportando esse número. Muito provável que não, que a gente vê por aí tem muitos componentes aí que o pessoal usa já que é de antigo, DELF-7, por aí, e isso acaba causando problema. Próxima parte dos problemas é tipos de data. Em Firebird 4, foi mudanças, não é para tipos dados como timestamp ou date ou time, mas foi, o que foi mudado é foi funções current timestamp e current time. Então, essas funções foram usadas muito dentro da base de dados para extrair tempo e data corrente. Mas, agora, eles voltam a outro tipo de data, outro tipo, não é time ou não é timestamp. Só para fazer ajeitinho, muito tempo atrás, bastante tempo atrás, no Firebird 2.9 e 304, foi introduzir-os para versões que retorna timestamp e time, local time e local timestamp. Então, você pode usar esses local timestamp e local time para receber o que você está esperando, timestamp, tap, sem time zone. Mas, se nós estamos usando data compatibility, como você vai ver, esse problema está bloqueado no momento quando data compatibility está em Firebird 2.9. Então, a partir do momento que a gente começa a ter introdução de fuso horário dentro do Firebird, as variáveis passam a retornar tipos de dados diferentes. Nesse exemplo aqui, a gente tem a local timestamp que vai retornar o que vocês já estavam acostumados a ter, que é um campo do tipo data e hora, timestamp, e a corrente timestamp que já era de uso normal antigamente, vai passar a trazer a mesma informação adicionando o fuso horário. E aí, por adicionar o fuso horário, seu componente também não vai ter interpretação para isso, certo? Ele vai estar esperando data e hora e vai ter uma informação a mais. Então, esse exemplo aqui fica claro de que a gente precisa ou migrar para a local timestamp ou então utilizar o data type compatibility. Dentro da história de procedura, situações podem ser um pouco diferentes. Por causa da cast. Cast pode ser implícito, pode ser explícito. Nesse momento, por exemplo, se usar cast implícito, também o Firebird vai funcionar. Não vai dar erro. Com certeza isso não ajuda para entender o que está acontecendo. Então, quando nós temos dentro do Firebird config, parametro data type compatibilites igual, por exemplo, 2.5 ou 3, depende de a verção. Vai substituir na maneira implícita todos tipos novos como se dinch orden, como está no slide. So, boolean vai ficar char, time with time zone vai ficar time, timestamp with time zone vai ficar timestamp, decfloat vai ser double precision e int 128 vai ser begin. E nesse caso, você não precisa fazer nada dentro da base de dados, ou dentro do aplicativo, você vai aplicar essa coisa em pervert com data type compatibility. O uso de literais também, no caso palavras literais que antes retornavam algum tipo de dado específico, passou a ser proibido na versão 5.0, até na 4 mesmo já tinha algum tipo de problema com relação a isso. Como é que funciona? Quando você utilizava now, today, tomorrow, yesterday para retornar valores com o prefixo do tipo de dados, por exemplo, timestamp entre aspas now, timestamp entre aspas today, ou até mesmo date, com today, para você especificar o tipo de dados, espaço, aspa e a palavra que você quer, a palavra literal. Isso era possível ser utilizado na versão 2.5, mas nas versões mais novas isso já é proibido, então precisa mudar. Um exemplo disso está aqui embaixo, você pode utilizar um cast, abre parênteses, coloca now as timestamp e aí sim você consegue fazer essa conversão ou até mesmo utilizar a própria variável pronta para isso, que é o local timestamp que vai fazer o mesmo trabalho, só que sem dar muita volta. Então, só para mostrar aqui no banco de dados como é que isso funciona, a gente pode pegar uma procedura de exemplo que a gente tem aqui, que tem aqui embaixo, então procedimentos, a gente pode ver essa procedura que tem esse exemplo aqui com timestamp espaço now e se isso aqui veio da versão 2.5 e não foi recompilado, então se eu tento fazer a recompilação, exemplo, vou dar um espaço aqui salvar e executar, a gente mostrou isso no vídeo anterior, a gente consegue ver o problema que esse cara aqui já não é mais permitido. A solução seria simplesmente trocar isso daqui, por exemplo, por local timestamp para ele conseguir trazer esse dado e eu vou comentar o que tem aqui para frente para a gente poder executar a compilação. Então mando compilar aqui, pronto, já está salvo, já está recompilada para o Cidre e compatível com a versão 5.0 sem o erro dessa palavra literal, assim como funciona com as demais palavras. Mais exemplos literais, vai funcionar, não vai funcionar, interessante também ter um default, test timestamp default now. Nesse caso vai usar implicit cast e vai funcionar. Um outro problema que acontece que antigamente não era validado, na verdade, isso já era um problema nas versões anteriores, só que não acontecia erro. Agora isso já passa a ser validado dentro das versões mais novas, que é o que? É você ter uma procedura que ela é selecionável, ou seja, ela tem parâmetros de retorno, só que esses parâmetros de retorno precisam receber algum dado e depois precisa ser executado o comando suspend para que ele mostre o resultado na tela. Se você não tem o comando suspend dentro de uma procedura que tem variáveis de retorno, isso vai causar algum tipo de erro, falando essa procedura que não é selecionável, portanto você não pode ter variáveis de retorno. Por que ela não é selecionável? Porque não tem o comando suspend para poder mostrar algum dado. Então se o comando não é chamado ele vai causar algum tipo de problema para você. E o inverso também acontece que é quando eu não tenho variáveis de saída aqui de retorno porém eu tenho o comando suspend explícito aqui dentro do meu código de procedura ou até mesmo de execute block que daí acontece de você tentar selecionar uma procedura que ela tem suspende mas não tem variável de retorno isso vai causar algum tipo de erro mesmo que você rode ela com execute procedure e o nome da procedure então se você não tem variável de retorno aqui na frente declarado você não pode utilizar suspend isso aqui é validado em no anos 90 20 e mais anos atrás porque foi um caminho popular para criar joints de maneira implícita sem usar palavra joint e agora não é permitido misturar esses joints implícito e explícito acho melhor mostrar um exemplo como exemplo a gente tem aqui uma consulta que ela tem justamente essa junção implícita que é uma tabela vírgula outra tabela e aqui embaixo a gente tem a mistura que é uma junção explícita colocando uma terceira tabela envolvida aqui e aí acontece o seguinte ele não consegue reconhecer um determinado campo que está relacionado a essas tabelas da junção implícita se eu tento rodar esse select ele mostra um erro falando que a coluna realmente não foi encontrada o que acontece o jeito certo de você resolver isso daqui ou você coloca todas as tabelas como junção implícita ou você coloca todas as tabelas como junção explícita e aí ficando nesse formato aqui tabela principal junção em uma tabela junção em outra tabela com a condição de junção aqui do lado e aí se a gente faz a execução desse mesmo select daí ele consegue trazer algum resultado um problema que acontece não é muito frequente mas acontece o problema é o seguinte em Firebird 5 apareceu nova recurso chamada cache das consultas compiladas esse cache com padrão está ligado tem tamanho 2 2 megabytes e está ligado isso funciona muito bom e vai fazer execução das consultas frequências mais rápido só eles vai ficar mais rápido mas dentro da implantação tem uma limita chamada que não é possível ter mais do que uma mil consultas diferentes no sentido dos objetos diferentes com o mesmo texto por conexão na prática isso significa se você usa o mesmo consulta abre consulta executa consulta você precisa fechar essa consulta problema frequentemente acontece com pessoas que usam .net porque na .net pode ser não é muito claro como identificar se o objeto de consulta foi fechado ou não foi fechado então a ideia é a seguinte o Firebird 5 não gosta da ideia tem mais do que mil consultas como o mesmo texto o motor do Firebird pensa que isso provavelmente é erro porque rodar tanto muitas consultas dentro de um conexão manter eles abertas não fechadas e repetir isso é atualmente vazamento tipo de vazamento mas como nós estamos falando sobre o caminho mais rápido para chegar no Firebird 5 fazer funcionar a funcionar mais de dados e aplicativos neste caminho nós podemos usar o objetivo podemos desligar essa função colocar MaxState em cache size como zero e arrumar o problema depois só acrescentando um detalhe é que se você desligar esse cache consequentemente você vai deixar de utilizar um recurso bom do Firebird 5.0 que é conseguir manter consultas frequentes em cache só que assim você vai deixar de aproveitar boa performance mas não vai ter esse erro aí em tela pelo menos uma coisa que não é muito utilizada por muitas empresas aí mas se você utiliza precisa ter atenção é se você utiliza a cláusula excursor dentro do Firebird em códigos psql seja trigger procedure execute block onde for se você utiliza um sql que por exemplo for faz um select específico que tem uma conta qualquer e você não define o nome dessa coluna e coloca aqui excursor isso aqui vai causar algum erro porque uma vez que você tem essa cláusula excursor todas as suas colunas precisam ter um nome específico se não tiver ele vai causar erro falando que a coluna não foi definida o nome da coluna 2.0 em diante já é possível fazer isso daqui coloca c ponto que é o nome do cursor e o nome da coluna que você colocou então por isso que você precisa ter um nome de coluna especificado senão você não consegue referenciar ele não consegue montar o cursor para você então basta colocar esse nome e a gente pode ver um exemplo aqui dentro de uma proceder pronta então a gente tem o select aqui foi criado na versão 2.5 a gente tem a informação excursor c para fazer uma atualização do registro corrente utilizando o cursor então esse cara aqui ele causa erro porque essa conta que a gente tem não possui um nome não tinha erro na versão 2.5 porque não era possível referenciar nome de coluna então era indiferente mas a partir da versão 3 como tem como referenciar ele pede que você coloque um nome de coluna se eu tentar adicionar um espaço fazer qualquer alteração aqui mandar executar ele vai causar erro falando que nenhum nome de coluna foi especificado nessa tabela derivada c que é o próprio cursor um problema que pode acontecer no seu aplicativo é algum conflito ou inconsistência com otimizador novo do Firebird 5 automático no geral 90% mais 95% dos casos otimizador da Firebird 5 vai funcionar muito bem mas existem base de dados aplicativos consultas e consultas que foi feito na maneira muito difícil para otimizar no sentido otimizador automático e esses consultas podem ser com algumas hinchas com mais zero e outras coisas caches para forçar uso dos índices específicos nesse caso é possível que você vai precisar um jitinho adicionar no arquivo Firebird Conf parâmetro Outer Join Conversion falso e nesse caso otimizador não vai usar algumas recursos algumas funções mais avançadas do otimizador com certeza isso não é frequência mas pode acontecer e nesse caso você vai ser preparado com esse parâmetro última coisa mas não é última no sentido da importância todos de vocês que leu artigos sobre transações em Firebird que participou em conferências e seminários provavelmente sabe sobre ideia que precisa usar transações como modo read committed read only para evitar problemas com lixo mas a partir de Firebird 4 motor de Firebird mudou comportamento essas transações com read committee trade only vai funcionar de maneira diferente e eles podem manter versões antigas para cursores para recursos que não foram processados até o fim por exemplo você abriu uma grid e está esperando o dia todo o efeito não é maior porque Firebird 4 olha somente para registros que foram diretamente usados pela transação mas pode ser nesse caso também se você não quer nenhuma surpresa e você usa transações de maneira avançada você pode usar parâmetro read consister e colocar para zero mas eu não recomendo colocar para zero porque não vai ficar nenhum problema maior se você vai colocar 1 e acontecer situação quando lixo mais versões antigas vai aparecer nas tabelas porque no mesmo tempo Firebird tem melhorias como coletar lixo como processar lixo e no final das contas é possível que esse parâmetro vai ser muito mais eficiente do que comportamento outro então a recomendação é a seguinte colocar com padrão read consistency 1 com certeza precisa monitorar transações como eles estão funcionando monitorar lixo com gestat minus air e somente no caso do problema confirmado pode colocar read consistency zero só para adicionar tudo o que a gente está falando aqui é sempre voltado para a migração mais rápida mas ainda assim se você for desativar todos esses parâmetros que a gente está comentando aqui você vai evitar ter ganhos de performance e manutenção da própria base que vieram de benefício no Firebird 5.0 então o ideal só reforçando seria manter read consistency igual a 1 nesse caso para ele ficar ativo que é o padrão e só realmente se tiver algum tipo de problema já comprovado que é por conta desse parâmetro daí você desativar ele para zero para verificar se realmente vai resolver e se vale a pena evitar esse benefício da versão 5.0 com esse parâmetro e aí como é que a gente descobre por exemplo SQLs que estão sendo disparados pela aplicação que podem causar algum tipo de problema ou que vão causar algum tipo de problema dentro do seu sistema para isso a gente precisa utilizar a ferramenta do 3 que vem já é nativa do Firebird você precisa executar essa linha de comando fb3manager.exe no Linux só remover o exe menos se service manager service mgr menos user sdba menos password a sua senha do sdba menos start para ele iniciar a coleta de log menos conf para dizer qual é o arquivo de configuração a gente vai colocar aqui no arquivo de configuração de exemplo e lembrar de adicionar esse parâmetro de log errors para verdadeiro por quê? porque sempre que acontecer algum erro que foi causado por alguma consulta que a aplicação disparou ele vai colocar no log também essa consulta e fica fácil você identificar qual foi o aplicativo que executou qual horário executou com qual transação qual IP e inclusive qual foi o erro que aconteceu esse passo é necessário facilita para você poder encontrar problemas ao invés de ficar dependendo de encontrar esse problema de forma de forma manual exemplo coloca uma pessoa para testar e os erros que aparecer vai anotando só que ainda assim sem usar o trace você corre o risco de não ver todos os problemas porque se você tem um try catch um try accept dentro da sua aplicação ao executar uma consulta problemática esse erro vai ser suprimido então não vai aparecer para o usuário mas o erro aconteceu é importante utilizar o trace para poder verificar esse tipo de problema e no mesmo caminho com o FB3 Manager é possível ver as que eles problemáticos você pode coletar logs com o FB3 Manager e depois analisar as consultas mais longas mas no caso da aplicativa está bastante maior com muitas consultas é possível que vai ser difícil analisar três e por isso você pode usar a ferramenta a ferramenta online para analisar o trace pelo pelo portal ccibi.com e aqui temos link para artigo em português com explicação como passo a passo coletar logs e analisar eles no sentido da desempenho no sentido da performance então esse é um exemplo do fb3.conf que é o arquivo de configuração que você pode utilizar para fazer essa coleta de logs de erros e também de performance onde você coloca essas informações ali dentro esse padrão de configuração vai servir para o Firebird de 3.0 em diante então supondo que você está migrando você vai precisar fazer essa coleta na versão 5 eu espero e aí obter o resultado dentro de um arquivo texto para poder fazer essa análise e no próximo vídeo nós vamos ver as soluções para problemas demonstrados algumas dicas práticas como identificar todos os problemas porque quando tem esses problemas dentro do base de dados do exemplo isso é bastante fácil para olhar e verificar todas as storage procedures mas se tem base de dados real com muitos storage procedures triggers vai ser difícil fazer isso então nós vamos mostrar como facilitar esse processo e resolver esses problemas de uma maneira mais rápida do que é possível é isso aí então espero que vocês estejam gostando até agora essa é a primeira sessão vamos dizer assim primeira temporada do evento Firebird Essential que a gente está fazendo falando sobre migração e aí a gente vai ver a parte 3 aí com essas soluções e vamos que vamos amanhã no mesmo horário o vídeo vai estar no canal até mais até mais tchau 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 você sabe uma coisa que eu vi no DB Iver ontem que é interessante que eu tinha deixado aqui como manual o autocomite deixei manual e aí deixei ele aberto foi fazer outras coisas e ele me mostrou um alerta falando assim você tem uma transação muito longa que não foi encerrada quer encerrar? muito bem muito bem bom demais é isso aí então é isso aí